Olá pessoal, um abraço para você, você de todo o Brasil, você que está se inscrevendo no canal, nosso muito obrigado, e você que está chegando agora, se inscreva para fortalecer o nosso projeto, está aqui o resultado, está aqui o resultado, o resultado do nosso jacuti, está bom? Espero que você tenha gostado, espero que você goste, está bom? E lhe peço humildemente que você se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para receber o próximo vídeo, e vamos ao vídeo, vamos ao vídeo, vamos assistir como foi tudo isso aí, vamos aprender, vamos construir, vamos produzir, ali às vezes escutou mais uma linda obra de arte para você, vamos embora, segue o vídeo! Ok, ok, ok galera, estou chegando aqui com o vídeo de número 2, o vídeo de número 2, pessoal, olha, você pode falar assim, ah, Elia já deu a massa, nem mostrou botando a massa, mas eu fiz questão de fazer isso aqui, porque está chovendo bastante aqui no município, está muito frio aqui, em Sergipe, pelo menos no dia de hoje, está chovendo bastante, eu coloquei mais a massa, mas pessoal, não tem segredo não, é a barriga mesmo, no que você estiver fazendo a sua, o seu jabuti aí, que está fazendo, você pode só virar ele, porque, olha aqui o casco, está vendo, no casco eu não fiz nada ainda, porque aí sim, aí eu vou mostrar, esculpindo, continua assistindo aí, continua assistindo que você vai ver, daqui a pouco, eu fazendo para você aí, a parte, a parte do casco, essa massa eu falei ontem, né, como você viu aquele vídeo lá anterior, né, no primeiro vídeo, você que está chegando agora, vai lá no canal, que tem o vídeo de número 1, tá, tem o vídeo número 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo aqui, essas dobras, isso aqui vai ter uma ligação quando eu for esculpir o casco, que já vou virar para esculpir, tá pessoal, continua assistindo aí, que já já eu vou virar, aí você vai ver o esculpindo lá do outro lado, como eu esculpi aqui a barriguinha da nossa jabuti, ok, tá aí esculpindo já o casco dela, agora a gente vai virar, virar e pedir a Deus que a gente não quebre muito na hora de virar, porque já está aí bastante pesado, tem peso, menino, agora pensa numa briga para virar isso daqui, e tem que ser nessa posição que eu quero a cabeça dela virada para cá, eita, eu vou puxar ela para mim, eu vou puxar ela, se eu não quebrar, eu vou para cá, ai ai, meu pai, meu pai, eita, Será que não vai quebrar? Bota alguma coisa na barriga dela pessoal Para não quebrar as pernas pessoal, que está muito pesada Bom, agora eu vou preparar a massa para a gente fazer Vamos esculpir juntos aqui Fazer aquele desenho do casco agora Que é onde vai dar a característica do jabuti Música 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 O que está se passando? Pessoal, é mais ou menos aí Você já vai se inscrevendo aí no canal, tá? Se você não se inscreveu ainda Se inscreve no canal Deixa puxar um pouquinho só Já, já A gente volta dando Aqui é só para ter uma ideia E depois eu volto caprichando mais aqui na cabeça dela Aqui Que eu creio que o caminho é esse aí A gente está indo no caminho O galo resolveu cantar logo agora Pronto pessoal, aí olha Já está aqui definido pessoal Consegui ontem falar para vocês que Eu até dei uma adiantada agora para você Por conta do horário de ontem Estava gravando, já era noite Aí eu resolvi fazer o que? E adiantar, mas não está difícil entender, tá pessoal? Então eu fiz aqui Aqui eu esculpi o casco dele Não é? Aí eu fiz aqui O que é que eu fiz? Eu coloquei a massa aqui em cima Como você viu lá E fui fazendo, né? O já As dobras, né? Fazendo já O desenho já Do casco Do jabuti Aqui Aqui eu vou preparar aqui Para vocês Aqui O supercal com cimento Supercal com cimento Medidas iguais Para a gente dar o acabamento Agora nela Ok Tchau 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 Pessoal Eu já dei a resina aqui desse lado E eu vou virar a pedida da resina do outro lado Lembra da resina que eu falei? Resina de pedra Resina de pedra acrílica à base de sorvete Dá uma volta assim Porque às vezes pega um brilho Tá claro Dá para ver direitinho Não está com reflexo Bom Essa é a resina de pedra acrílica à base de sorvete Tá vendo? Bom O resultado é maravilhoso, tá? E ela é siliconada ainda Ajuda A dar aquele brilho intenso que você vê nas filmagens Eita Eita nóis Tá pesado, hein? Aí A gente tem que ver Aqui Veja só A diferença Olha o tamanho dela Imagina só Veja aí a diferença Bom Eu vou dar a resina aqui Vou dar a resina Note a diferença que vai ficar Que vai ficar aí Deixa eu ligar o olho aqui Para a gente ajudar na iluminação Aí Notem a diferença Da resina de pedra Ela adicionada A obra de arte A diferença Olha Deixa eu colocar uma máscara aqui Questão de proteção E Ela é a base de sorvete Viu? Aconselhar você Enquanto for aplicar resina Olha Nota a diferença Linda, 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 linda Deixa eu mostrar Pessoal De qualquer forma É só agradecer a você aqui Você de todo o Brasil Peço que você veja esse vídeo todo Só lembrando mais uma coisa Aqui para você Tirar Porque já deu aqui Eu não vou respirar muito Só lembrando a você Que esse é o vídeo de número 2 Vai lá no canal Já que você assistiu esse vídeo E vê o número 1 Para você ter uma ideia completa Como foi feita Como foi feito Como foi feito O nosso jabutê Tá bom? Muito obrigado a você Você de todo o Brasil Se inscreva Deixe o seu like